O exército israelense anunciou nesta terça-feira que continua seus ataques direcionados no norte da faixa de Gaza, bem como sua ofensiva no flanco oeste da cidade de Khan Yunis, um reduto do Hamas, no sul do enclave, onde matou dezenas de terroristas que supostamente participaram dos ataques de 7 de outubro. Um membro da jihad islâmica que participou do massacre do kibbutz de Niros foi morto em um ataque de um jato de combate em Deir al-Balá, no centro do enclave. O exército disse que continua operando no flanco ocidental de Khan Yunis, no sul da faixa, para proteger novas áreas acima e abaixo do solo, onde homens armados do Hamas em trajes civis foram encontrados preparando ataques contra as tropas. Em Beit Hanun, no norte, as tropas identificaram quatro agentes que tentavam estabelecer um posto de observação para restaurar a capacidade de coleta de informações na área, onde as milícias estão tentando se reagrupar após a retirada de algumas forças israelenses. O ministro da Defesa, Yoav Galant, disse ontem à noite que Israel matou ou feriu gravemente mais da metade dos agentes do Hamas durante quase quatro meses de guerra, enquanto o primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou horas antes que 18 dos 24 batalhões do grupo islâmico haviam sido destruídos.